A gente vai mostrar para vocês aqui o orgulho da minha floresta, que é a majestade. Uma castanheira que é considerada a castanheira gigante. Vamos lá? Em 97 foi criado no município de Nova Ipichuna o primeiro PAI, projeto de assentamento extrativista, Praia Alta Piranheira. A gente tinha uma cobertura vegetal de 85% de floresta nativa, onde concentrava castanha e cupuaçu. Hoje, resta pouco mais de 20% dessa cobertura já fragmentada em muitos lugares. É um desastre para quem vive do extrativismo como eu, que sou castanheiro desde os 7 anos de idade, vivo da floresta, protejo ela de todo jeito, por isso eu vivo com a bala na cabeça a qualquer hora. Seu Claudio, como que é todo teu nome? José Claudio Ribeiro da Silva. Como que é o seu nome? Maria do Espírito Santo da Silva. A senhora vive com esse receio? Tenho medo porque eles não medem distância. É um consórcio, não é um, são vários, que são os sindicatos ruralistas, é os latifúndios, é os madeireiros e é os cavoês. E aí a gente fica na mira que algum dia que Deus do Livre venha a acontecer um negócio disso e a gente não sabe nem de onde foi que veio. Essa é a majestade, o orgulho da floresta. Se depender de mim, essa aqui vai ficar por muitos e muitos anos aqui. Mesmo que ela venha a morrer, alguma coisa acontecer com ela, mas esse tronco dela vai ficar aqui. A month after Seu Claudio and his wife Maria were murdered, we flew to Brazil to meet their relatives. Our first stop was Maraba, a small city in the state of Pura. We just landed in Maraba, it's right kind of on the edge of the Amazon. It's known for cattle ranching, production of pig iron from charcoal, and for being one of the most violent, lawless places in all of Brazil. Maraba is sometimes called Marabala, which means Mara-bullets, because it's kind of like, you know, the okay corral, but in the jungle. We traveled to Maraba with Felipe Milanes, a Brazilian journalist who covers the Amazon. Until recently, Felipe was the editor of National Geographic Brazil, but he got fired after publicly criticizing another magazine owned by the same company, who printed a bogus article about Indians. Felipe met Seu Claudio and Maria a few months before their death, and shot an interview with them outside their house. They became friends, and Felipe has continued to cover their story for different outfits. We're heading across the river to visit Seu Claudio's sister. They're scared that they're next on the list, you know, people to be killed. So, Thomas. Hello, Thomas. Hello, Thomas. Thomas, I wanted to tell you what happened to him. What happened here was that my brother, José Claudio, was killed in the village, with her husband, for being environmental activists, and for being people who fought for the sustainable use of the land. Then, on the 24th of March, in the morning, two pistolers were able to take their lives. And then, at the same time, I was in the house of a brother, who was close to the neighborhood. And then, I called for friends to ask for help to bring us to the car to the Novi Pichuna, because the body of my brother was still on the ground. And then, when we arrived at the place, we were both shot at the ground. All thrown out of bullets. Without a ear. It's very difficult to remember. Claudia Lise grew up in the same farm settlement where José Claudio and Maria lived, a couple hours north of Marabá. Since the murder, she's decided to move to her relative's house in the city, where she feels safer. We wanted to see the settlement where José Claudio and Maria lived. Maria's sister Lise lived there too, but she's also moved to Marabá because of the safety situation. However, she had to go to her house to pick up some of her belongings, so we drove up there to meet her. We're on our way to the settlement where José Claudio and Maria lived and worked. this is the road, actually, that they were killed on. And it's a kind of scary road if you think about it in terms of ambushes. You have to slow to basically a stop, like, every couple of minutes to cross bridges or to get cows out of your way. It's a little creepy feeling. It's the same thing. We're in this moment here in our apartment, where I live with my wife, José Rondon. And the children who, after the assassination, we have to do a long time outside of it. Está aqui na minha casa, é o nosso paraíso onde nós moramos. Só para mostrar aqui. Cacau, cupuaçu, esse aqui é o ouro amazônico. Esse aqui é o módulo. A castanheira. Você ou alguém da sua família, vocês estavam preocupados por Maria e Zé Cláudio? A família toda tinha essa preocupação. O pai dele pediu muito. Ele disse, meu filho, saia de movimento, deixa essa luta. Isso vai terminar triste. A princípio foi pela questão agrária, a luta pela terra. Onde ocorreram as primeiras ameaças. Só que a partir de 2006, onde foi introduzindo a prática, a extração da madeira ilegal, eles batiam nessa tecla e defendiam mesmo que isso não podia existir. Isso é Zé Cláudio. É. Quando tinha alguma derrubada, que eles escutavam o Mato Serra, eles iam lá ver o que estava acontecendo. Zé Cláudio ia parar para perguntar para conversar e a Maria ficava na retaguarda com uma câmera fotográfica e ela fazia as fotos para comprovar nas denúncias deles as ilegalidades que estavam ocorrendo aqui. Aqui é a casa deles. Isso é Zé Cláudio e Maria's casa. As você pode ver, as você pode ver, não foi touchado desde que eles foram mortos. É, você pode ver como eles foram mortos quando eles foram mortos. Não há mais de coisa. Tem ainda mais de comida no line. Tem ainda mais de comida no que está no menu. Tem ainda mais de comida no menu. O projeto de assentamento era fora de movimento social. Eu não fazia parte do trabalho. Eu não fazia parte do trabalho. E os problemas, quando começaram a chegar? Com a criação do projeto. O projeto de assentamento. Eu era fora de movimento social. Eu não fazia parte do trabalho. E aí, eu sei que mexe e vira, em 97 criamos o projeto de assentamento. E criamos uma associação aqui dentro. E me botaram como presidente dessa associação. Foi o tempo também que começou a vir as indústrias madeireiras. E aí começou o ataque à floresta. E aí começou o meu embate com eles. E aí começou a perseguição. Aí começou o nego querer meu pescoço. Aqui era o escritório da Maria. E foi aqui que eu fiz uma entrevista com ela. E foi uma das poucas entrevistas que a Maria deu em vida. Toda essa minha trajetória chegando aqui. Após a criação desse assentamento. Essa história de luta que nós estamos construindo aqui dentro. Tem pessoas que dizem que não vale a pena. Pra mim, vale a pena. Pra mim, pro meu companheiro, vale a pena sim. E saber que é um risco, isso aí eu não tenho dúvida. Dizer que não tenho medo, estou sendo hipócrita. A violência aqui na nossa região, a gente sente que vive num palco. É uma realidade dura, mas como a gente diz, dura e crua. Principalmente quando você defende a causa. Quantas pessoas omitem falar a verdade, porque já sabem qual é o resultado. Como você vê o resultado, dois óbitos, Maria e José Cláudio. O assassinato do José Cláudio e da Maria do Espírito Santo não são casos isolados. Eles são resultado de um modelo econômico, de um modelo de desenvolvimento em curso na Amazônia hoje. Que infelizmente, o seu resultado final é a violência. Seja contra as pessoas, seja contra o meio ambiente. José Bacista é um advogado que trabalha com a Comissão do Pastoral em Marabá. Durante 15 anos, ele ofereceu ajuda legal para trabalhadores pobres na área, como pessoas associadas com os movimentos sociais. Ele também foi um amigo e advogado para José Cláudio e Maria, antes de que eles foram mortos. Todas as vezes que eles tinham algum problema para denunciar ou encaminhar perante os órgãos públicos, eles sempre procuravam o escritório da Comissão Pastoral da Terra. E a gente os visitava com uma certa frequência. Então, a gente tinha uma relação de muita proximidade com as pessoas do José Cláudio e da Dona Maria. E também tinha, vamos dizer assim, uma proximidade muito grande com a causa que eles defendiam. Você pode explicar por que há tanta violência nessa região? Então, as mortes, elas são mortes seletivas, na maioria delas. Se escolhe matar, principalmente, aquelas lideranças dos movimentos sociais ou igrejas, que sempre se opunham a esse modelo de desenvolvimento explorador. Marabá é o epicentro do desmatamento da região Amazônica. E aqui é a região que se chama do Arco do Desmatamento. E esse arco vai em direção ao centro da Amazônia. Onde você for nesse arco, você vai encontrar violência, você vai encontrar grileiros, você vai encontrar fazendeiros, madeireiros, tudo matando os pequenos agricultores, os ambientalistas, as pessoas que lutam por desenvolvimento dessa região com a preservação. Quando nós comemos a pensar que a rain foresta é principalmente um problema ambiental, a parte da violência da Amazônia é a terra reforma. A real conflitação aqui não é muito entre a natureza e a natureza, como é entre a riqueza e a pobre. Desde que o Brasil se tornou uma democracia em 1985, mais de 1,700 ativistas de terra e líderes de comunidade foram mortos. Um dos episódios mais violentos da luta para a terra aconteceu em 1996, só no sul de Marabá. Foi uma articulação entre a polícia militar, fazendeiros, ou seja, latifundiários, e o governo do estado da época. No dia desse dia, milhares de peças e pequenos agricultores foram marchando para os direitos de terra, e para o direito de ocupar um grande local rancho, que estava sendo mantido intencionalmente inproducível por seu riqueiro. Esse é Raimundo Ovea, que estava aqui quando o massacre aconteceu. Ele sobreviveu. Raimundo, pode me dizer o que estava acontecendo antes que o massacre aconteceu? Nós íamos a marcha para o Belém, e aqui nós acampamos porque ele estava cansado. Chegamos aqui, nós paramos aqui, e aí aconteceu. O pior foi o assassinato de 19 companheiros pela polícia militar. O massacre foi um ato premeditado, não foi por acaso, foi uma ação planejada, e a intenção era para impor um retrocesso à luta do movimento sem terra aqui na região do sul e sudeste do Pará. O marcha que terminou no massacre foi organizado pelo movimento de trabalhadores, ou MST, um dos movimentos sociais maiores no Brasil. O MST nasce na década de 80 para lutar pela reforma agrária. Porque no Brasil há uma lei que diz que todas as grandes propriedades improdutivas, o governo tem a obrigação de desapropriá-las e entregar para os trabalhadores. E a principal forma de luta que nós adotamos na década de 80 para cá foi organizar as famílias e fazer grandes ocupações de terra de forma massiva. Nós estamos em um encampamento de MST. Toda esta terra é criada por algum homem rico que basicamente não tomou a terra. Está tudo sobrevivido. E o movimento do landless, eles levam os agricultores que não têm nada de terra, e eles levam dentro e setem-se uma pequena cidade que eles têm que guardar. E basicamente, não há nada como direitos de direitos de equipe no Brasil. Não é na lei, mas esse é o princípio que eles usam. E eventualmente, eles esperam transformá-la em um sétimo legítimo, e todas essas pessoas poderão usar a terra legalmente. Durante 400 anos, o Brasil viveu escravidão e os trabalhadores não tiveram direito à terra. Depois, durante o século XX, quando o Brasil ingressou ao capitalismo industrial, a burguesia não quis fazer reforma agrária e apenas distribuiu as terras públicas entre grandes fazendeiros que continuaram se dedicando à exportação. O Brasil vive hoje um momento muito difícil, porque a concentração da propriedade da terra voltou a crescer. E aqui no Brasil, 1% dos proprietários controlam mais da metade de todas as terras do Brasil. Essa grande desigualdade em terras tem sido o central bugaboo da política brasileira. O último presidente a chamar de reforma agrária em 1964, foi abençoado por um golpe de militares dois semanas depois, e o Brasil passou os próximos 20 anos em uma brutal repressiva e repressiva. Durante a ditadura militar de 64 a 84, os militares acabaram com todos os movimentos camponeses do Brasil. At the same time, the junta set out to boost Brazil's economy by conquering the Amazon, which brought the land conflict into the rainforest. They created a program like the American Homesteading Act, where settlers were given big chunks of land provided they clear cut at least 50% of it. The government also built the Transamazónica, a highway cutting straight through the heart of the rainforest, opening it up for loggers and developers. Os militares viam essa região aqui como uma região apropriada para a expansão da pecuária extensiva. E essas terras, elas foram então distribuídas a grandes grupos econômicos e as populações existentes aqui. Os migrantes que chegavam, eles não tinham lugar nesse modelo de desenvolvimento. quem de fato veio pra cá em busca de um pedaço de terra pra plantar, geralmente eram recebidos por pistoleiros e policiais que se misturavam nas ações em defesa do latifúndio na região. The dictatorship ended in 1984. As Brazil transitioned into democracy, social movements like MST pushed for long overdue land reform. They were thwarted, however, by a powerful political bloc of cattle ranchers, landowners, and loggers known as the ruralistas. As MST led the struggle for land reform in the 80s, the fight to protect the rainforest also gained momentum, under the leadership of Chico Mindes. Chico was a rubber tapper from the state of Acre, who became a union leader and from there was thrust into environmental activism. He fought for the creation of extractive reserves, which are sections of rainforest, like José Claudio Maria's settlement, that are set aside from development exclusively for the use of people who make their living off the forest. After rising to international attention, Chico called his own death. He told attendees at his 40th birthday, I'll be dead by Christmas. And he was. Killed by gunmen at his house on December 22, 1988. Six months before José Claudio was killed, he was invited to Manaus to give a TED talk about the Amazon. There, in front of the audience, just like Chico, he predicted his own death. He predicted their death. He predicted his man, He predicted his life. He predicted the land of Carvoeiro and, And they are, And they believe that They are not able to exist. The same thing that they did in Acre with Chico Mindes, they wanted to do it to me. I can get here, whether they're talking about you, and in a month, you can get out of the news that I left the message. O que você acha que é o rádio na América do Sul, é um tipo de equipe ambientalista, hippie tipo de causa. Mas aqui, isso suma tudo que está acontecendo com o Brasil há um tempo. O Brasil é sobre o rádio, também sobre o ambiente e o impacto que vai ter, e sobre a economia. Agora, nós estamos em Bilim, a capital de Pará, que é o estado que Mirabá está em. É sort of at the mouth of the Amazon. Vamos lá para o Oficio de Imazon, eles são um grupo de pesquisas de pesquisas de pesquisa. So, hopefully, nós vamos ter um general overview, para que nós não precisamos de esting lyrics para o nosso conhecimento de rainforest. Então, essa é a map da Amazon. Isso mostra deforestation, red. Isso é chamado de arc de deforestation, isso é onde a maioria das deforestation está. Hoje, aproximadamente, 17% é deforested. Então, isso é 17% deforestation, basicamente, agora. How quickly has that happened? Has that been since the 1900s, ou has most of it been in the last, like, 20 ou 30 anos? Yeah, in the last 30 anos. How much can the forest take? Like, there's got to be a level at which you basically kill it, right, at which the forest starts to collapse. Like, when does that happen? If you have more than 30% deforestation, then you have a huge risk of larger areas of the Amazon becoming more like a savanna-type vegetation. Like, at the current rate, like, how soon will we hit 30%? 30 years. 30 years. Less than 30 years. To see what the Brazilian government is doing to slow down deforestation, we tagged along with a law enforcement operation back in Maravá. Uh, good morning. It's a little after 6, we're just loading some picnic snacks in a cooler into the back of our truck. We're supposed to go out into the rainforest today to do a raid on an illegal logging operation with, um, IBAMA, which is, like, the Brazilian version of the Environmental Protection Agency. Except, instead of looking like the red-haired nerd from Ghostbusters, they all look like the cast of Predator. Como são madeireiros violentos, os fazendeiros ali são muito barra pesada, pode haver uma resistência. O IBAMA foi solicitado ao auxílio da Força Nacional e a Polícia Federal que garante a segurança da operação. Ibama helicopters flew ahead of the convoy and spotted the sawmills through the trees. From the air, they saw three men trying to get away on dirt bikes. Two managed to escape, but Federal Police caught the third one and made him lead us back into the forest to show us the sites where he'd been harvesting trees. We just crossed from, like, basically cow pasture into straight-on, full-on jungle. It's a pattern that we have observed in these points that we have found in the material madeireiro. A serragem happens very close to the trees, where even they are cut. As the cities around Marabá, most of the cities of Pará, they live from the material madeireiro. 90% ilegal. This is a castanheira. Castanheira? These are illegal to cut down, right? The final product are the ones that we made on top of them. The size of a castanheira is like this. It takes many meters of wood. And the value of it in the international market is very high. Now it doesn't work for us to do all this work here, and Europe and the United States pay $10,000 per meter. It's worth it for those guys who don't have anything. because if you don't have a buyer, no one will get into the middle of the forest to take a tree. Who will sell it? We just pulled over to the guy who was arrested's house, and it's really grim. Now his wife sobbing. You know, it kind of felt bad. People who do, like, the illegal deforestation aren't necessarily the people who are really profiting from it that much. You know, these are often kids, like, poor desperate log workers or farmers and stuff out of business. After all the good lumber's been sold, the loggers use what's left over to make charcoal. We went with Ibama in a helicopter to see some of the illegal charcoal ovens near Merabah. It's actually nuts how many there were. It's like hundreds of little jawa huts belching out smoke everywhere you looked. And this place was built in a house. This table is a kitchen, a kitchen-like kitchen, and the kitchen-like kitchen. The kitchen-like kitchen kitchen. This kitchen is the kitchen-like kitchen. The kitchen-like kitchen kitchen. Parece que o Ibama está aqui combatendo... O charcoal produzido nesses ovos é então enviado para as plantas de pedaço de pedaço de marabá. Você pode ver que esse é um carro de pedaço de pedaço de pedaço de marabá. Esse é o Kosapar. É uma das empresas de marabá que faz pedaço de pedaço de pedaço, E é um aliás, como Amazonia de pedaço de pedaço, É usado emRO em muitos dos textos da pedaço de pedaço de pedaço, como a indústria. A lot do charcoal é usado pela pedaço de pedaço de pedaço de pedaço, não é só viva de pedaço de pedaço, mas também é feito de pedaço de pedaço de legais. Slavery é realmente um problema em tudo do Brasil. Flação farmácia, os jogadores da juízo, inclusive a fábriam de pedaço, e até o fábriam de pedaço de pedaço. Pequeles podem comprar e pedaço de pedaço, mas por isso pode ser Satanás, como o que pode me ler de pedaço, for jobs far away from home, then charge their entire wages just for food and lodging. So essentially they're stuck working for free, and often in concentration camp-like conditions. Bacista took us to a shelter for escaped slaves. There we met a guy who had just gotten away from a shady cattle operation. All these different abuses from the landowners, the loggers, the charcoal producers, the farmers, were what Zé Claudio and Maria were fighting to stop, particularly in the area where they lived. Nova Ipachuna is the nearest town to Zé Claudio and Maria's settlement. Its economy is almost completely reliant on illegal logging. Unsurprisingly, Zé Claudio and Maria had a lot of enemies here. About a month after their deaths, Ipama launched a massive series of raids shutting down all the illegal sawmills in the area. that were closed by Ipama, all operating illegally. So there were machines here, which were removed and removed, so that they didn't close more illegal wood. Ipama does the arrest of illegal wood. Ipama is in the area of conflict. After the deaths, Ipama decides to act. Ipama is in the area of conflict. 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 My brother, my daughter and my wife continue to do whatever was going on for years. What more Zé Claudio and Maria have to fall and I will continue to do their work, dele.